Boa tarde galera do Video Show, eu sou a Graziela Schmidt e eu estou fazendo a Laila na nova fase do seriado Sandy Júnior. E se preparem porque ela vai aprontar muitas com a Sandy, muito mesmo, não só com a Sandy como com o Júnior também. A nova fase do seriado Sandy Júnior estreou ontem e as maldades de Laila começaram já no primeiro capítulo. Leila, a vida é um grande parque de diversões e eu quero a entrada para todos os brinquedos. De Paquita a vilã, está aí um desafio e tanto para uma menina dócil e meiga. Eu não tenho nada da Laila, na verdade, então é pesquisa o tempo inteiro, descobrindo a Laila o tempo inteiro, fazendo laboratório mesmo, mas eu me divirto muito com ela. Graziela é da turma de 95 e fez parte do grupo das Paquitas até o ano 2000. Aqui ela está posando para a capa do disco de 99. Sempre seguiu a risco os conselhos da fada madrinha Xuxa Meneghel. Me ensinou a ser profissional, a ser disciplinada, a correr atrás dos meus objetivos, a lutar por tudo aquilo que eu quero. Desde então, Graziela não parou mais de estudar. Fez cursos de interpretação, está cursando faculdade de teatro e não descuida do corpinho por nada desse mundo. Eu adorei ficar aqui com vocês, mas acabou. E a gente se vê em Sandy Júnior. Agora, Sandy, me aguarda, tá? Seu irmãozinho está no par. Beijo, gente! Beijo, gente!